Criança é sinônimo de alegria, sorriso e, é claro, muitas atividades físicas. Com a chegada do Dia das Crianças, a direção da Escola Municipal Balão Mágico teve a ideia de trazer a criançada para o Espaço Gaia. E pelas imagens é possível perceber que eles aproveitaram muito. Ana Hilda, a diretora da escola, falou sobre o projeto que faz parte da programação da escola desde o começo do ano. Eles têm um contato diretamente com a natureza, com as árvores. Ao final de setembro a gente trabalhou o Dia da Árvore com eles, então eles vêm e têm esse contato com a natureza, é muito bom. A diretora explicou que a escola tem uma preocupação de trazer as crianças para atividades externas, fazendo assim os pequenos terem experiências que dentro da sala de aula não é possível. No início de outubro também já começa o mês das crianças também, então por isso nós trouxemos eles para ter esse dia de lazer, uma aula diferenciada do que a sala de aula. A gente vai continuar aí a Semana das Crianças, né, na segunda-feira a gente tem uma programação diferenciada, na terça-feira também com nossos alunos. E sem contar também que a gente está trabalhando o projeto Oralidade também, onde serão expostas algumas atividades deles também na escola, onde os pais poderão estar vendo as atividades que os alunos fazem no decorrer do bimestre. Cátia Abreu é professora da escola Balão Mágico e disse que o comportamento das crianças muda quando eles têm a oportunidade de participar de atividades externas. Eles perdem um pouco do medo, né, só que a gente como professor e responsável, temos que estar olhando porque na sala é um local, um ambiente fechado, chega aqui como é aberto, muitos nunca vieram aqui. Eu percebi lá na gruta, muitos tinham medo, mas só na ida, na volta, eles já perderam o medo, e isso é importante para a criança. Além também da questão de brincar, né, de se soltar mais, você percebe que elas ficam mais satisfeitas também, né? Sim, com certeza, eles ficam muito animados, e chega aqui, eles gastam a energia deles, né, é muito importante para eles, porque um ambiente fechado exige muito só conteúdo, por mais que é uma brincadeira lúdica na sala, tem, mas aqui o ambiente é maior, né?